Bom dia, vamos conhecer os destaques para esta quarta-feira. A EDP presenta ao final da tarde as contas relativas ao ano passado, depois de, em 2021, ter lucrado 657 milhões de euros, menos 18% do que no primeiro ano da pandemia. O Banco de Portugal informa sobre a dívida pública em janeiro e da parte do Instituto Nacional de Estatística, que serão conhecidas as estimativas mensais de emprego e desemprego, bem como os índices de produção industrial em janeiro. Ainda em Portugal, a moto em angílio e a Toyota Catano apresentam os seus resultados de 2022. Do outro lado, o Atlântico, serão conhecidos os resultados da Petrobras no Brasil. Esta quarta-feira, não perca no site, nas redes sociais e nas principais plataformas de streaming do JTE, mais uma edição do podcast Maquiavel para principiantes. O consultor de comunicação, Rui Calafate, analisa os temas mais quentes da política nacional e internacional. Veja estes e outros temas em jornaleconómico.pt. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto